Você sonhou com café? Aqui em cima, no card deste vídeo, tem uma playlist de sonhos com café. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Boa tarde, a paz do Senhor. Sonhei que colocava o café para ferver e eu descuidava e deixava derramar no fogo. Bom, primeiramente você precisa ver ao que você pode linkar o café na vida real da sua vida. E se esse café do seu sonho não está linkado a umbanda, não está linkado aos pretos héreos que gostam de cafezinho. Bom, se você mantém algum tipo de contato, de relacionamento com essa linha, com essa falange de espíritos, Então, você precisa ver o que você está acordando. Reveja a forma como você está lidando com essas entidades. Porque se o café do seu sonho derramou, então você pode não estar suprindo as entidades naquilo que diz respeito. Aí, a sua parte, a sua parte de entrega, a sua oração ou alguma outra tarefa que você sinta. Porque estes contatos não são brincadeira. E os pretos héreos são espíritos da mais alta divindade. Eles são cristãos, mas eu estou falando dos legítimos, dos verdadeiros pretos velhos. Porque aqui no planeta Terra, tudo tem uma cópia falsificada. Tudo, tudo, tudo. Inclusive a Matrix, que é a controladora do planeta Terra, Inclusive ela, tem o Divino Espírito Santo suíno dela, Que é o Divino Espírito Santo falso, que atua planeta fora. Da mesma forma, existem os pretos velhos falsificados, Que não tem nada a ver com a verdadeira consciência dos pretos velhos, Que são pessoas voltadas para o bem, para o cristianismo, São voltadas para o desenvolvimento interior das pessoas. E são, sim, espíritos da mais alta divindade. Então é isso que você precisa rever. Você pode não estar suprindo, aí, em algo, Aquilo que é esperado pela falange dos pretos héreos, Ou de algum outro guia muito postivo que atua ali na Umbanda. Porque não se pode rotular coisas e pessoas. Existe casa de Umbanda que realmente faz um trabalho divino, Um trabalho benéfico. Mas, como eu falei, tudo no planeta Terra tem cópia, tem falsificação. Se por um lado existem boas casas de Umbanda, Por outro lado existem aquelas casas de Umbandas falsificadas. E é preciso pôr o raciocínio para trabalhar e distinguir o falso do verdadeiro em tudo nesse planeta. Bom, mas você pode ainda alincar o seu sonho a descuido ou distração na vida real, A medo de cometer erros, E a estresse ou pressão e também a necessidade de relaxamento. Esse sonho pode também, por uma via, supor que você precisa relaxar. Você precisa fazer um auto-reset. Aquiete aí o seu ser com uma meditação. Procure fazer um auto-desligamento. Porque o HD do ser humano é igual ao HD mental de um computador ou de uma máquina. Chega no momento, dá uma pane. E aí o computador ou a máquina não trabalha mais com a eficácia esperada. E se você fizer uma meditação, algo que faça você voltar-se para dentro de si mesmo, Você vai estar mais potencializada para apresentar resultados para si mesma. Se você alincar o seu sonho a estresse ou pressão que você esteja sofrendo, Então pode aí representar que você se sente sob pressão para realizar tarefas E você teme não conseguir apresentar os resultados esperados pelo entorno. Se você alincar o seu sonho ao medo de cometer erros, também é possível. Então representa a sua preocupação com as consequências ali de pequenos descuidos. Se você alincar o seu sonho a descuido ou distração na vida real, Pode ser um lembrete para prestar mais atenção aos detalhes de tudo o que você faz. E cuide com as suas decisões. Porque toda decisão é impactante. Não existe a decisão menor e a maior. Toda decisão é uma decisão. Em que momento a pessoa pode se equivocar e por todo projeto a perder? É aquele momento em que ela acredita que uma decisão não tem tamanho, Ela não tem medidas. E tem todas as decisões que tomamos são de medidas ali que carecem de atenção máxima, De raciocínio máximo. De pôr o pensamento realmente para trabalhar para valer. Tirando o nosso mental da zona de conforto. Porque muitas vezes você acha que uma decisão pode ser decidida de qualquer jeito, E lá na frente vem o estouro porque dá tudo errado. Então cuide porque todas as decisões que você toma são importantes na vida. É disso também que você precisa tomar consciência, Se você sonhou que derramava café, que fervia café, algo nesse sentido. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, Porque quando você vem para o meu canal, Seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, À medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no Youtube, Prospecto bem para todos, indistintamente, o amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, Porque se você chegou no meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho, eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo, por assistir aos meus vídeos. E tome as suas decisões sempre, aí, à base de raciocínio. Quando você sentir que não está apta para tomar uma decisão ali, Que você pode ter dúvida, procure ajuda, procure bons conselheiros. Porque em provérbios, na Bíblia está escrito que todo projeto com bons conselheiros terá bom êxito. Em provérbios, diz ainda que, na falta de bons conselheiros, o projeto fracassa. E você só vai fracassar, se não levar a sério isso que eu estou falando para você. Rezado internauta, muita gratidão mesmo, por assistir aos meus vídeos.